Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Anti-D&D, como vocês sabem, eu tenho um blog também, vocês acompanhem lá, tem bastante coisa, e tá fazendo um calor da peste, hein, ô semaninha quente. Bom, como vocês viram no título, eu quero falar pra vocês de conspiração. Por que que eu resolvi falar sobre conspiração? Porque eu quero gravar um review, que vai ser o terceiro vídeo dessa série, sobre o novo Delta Green. Mas pra falar de Delta Green, eu resolvi fazer um negócio mais completo, eu vou gravar esse primeiro vídeo falando de filmes e séries e livros de conspiração, depois no segundo livro eu vou falar de RPGs de conspiração, e por último eu vou chegar no terceiro livro, o review do novo Delta Green. Conspiração é uma coisa que eu gosto muito, então eu assisto quase tudo que existe de conspiração, eu leio o livro, eu tenho enciclopédia de conspiração, eu participo de vários blogs, vários fóruns, então é um negócio que eu gosto bastante. Eu quero fazer, nesse vídeo aqui, eu quero fazer um vídeo rápido mostrando alguns dos melhores filmes e séries de conspiração pra quem não... talvez vocês já vão ter assistido, mas talvez alguém não assistiu ou não conheça esse mundo e queira começar, e aí aqui são as dicas dos filmes, ou às vezes quem gosta pode ter perdido algum, não sabia que era bom, então na verdade é pra isso. Mas é pra pessoa, pra quem gosta mesmo e quer mestrar um RPG de conspiração, é um assunto complexo, não é muito simples de ser mestrado, não é que nem assim, fazer um jogo de fantasia, o dragão sequestrou a princesa, os caras vão ter que ir lá e pegar uma espada mágica e matar o dragão. É um negócio muito pouco linear, não dá pra você fazer uma história linear. Apesar de que na fantasia medieval também você pode fazer um negócio extremamente complexo, existem várias estruturas de história, não necessariamente linear, tem sandbox, tem mapa de personagens, mas dá pra você fazer linear, coisa que você não consegue fazer com conspiração. Então eu vou passar bem rapidamente aqui. O primeiro filme que eu queria mostrar é esse aqui chamado The Manchurian Candidate. Eu acho que em português ele deve se chamar sobre o domínio do mal, não me lembro direito. Como você pode ver, é um filme estrelado pelo Denzel Washington e ele fala sobre aquelas pessoas que são hipnotizadas para se tornarem um assassino sem saber. Mais ou menos como foi o caso do Shir Han, o assassino do John Lennon na vida real. Então esse aqui é a primeira dica, The Manchurian Candidate. Segundo, o inimigo do Estado, estrelado pelo Will Smith e também com o Gene Hackman, bastante famoso. Nesse filme, o Will Smith sem querer entra, fica de posse de uma fita com revelações que vão abalar certas figuras do governo. E aí o pessoal começa, faz uma mega operação pra caçar ele. E assim, coisas mirabolantes, com escuta, com coisas assim, que quando saiu esse filme, que esse filme não é novo, era uma coisa muito mirabolante. Mas hoje, acompanhando notícias, a gente vê que a maioria dessas coisas realmente existem e acontecem. E ele acaba entrando em contato com um cara, que é um cara super paranoico. e esse cara ajuda ele a virar o jogo. E esse cara manja muito de conspiração, o cara é mega paranoico mesmo. Então esse aqui é o segundo inimigo do Estado. JFK pergunta que não quer calar. Esse filme do Oliver Stone não tem nem o que dizer. É um filme grande, é mais de três horas o filme. Você tem que sentar e assistir, mas é um filme maravilhoso. Um filme que apresenta muito bem tudo o que aconteceu, não só com o assassinato do presidente Kennedy. Peraí que tá passando um caminhão aqui na frente. Pronto. Não só com o assassinato do Kennedy, mas com a investigação, a comissão do Senado que investigou a morte do Kennedy. E aqui tem vários outros. Vários outros. Aqui tem o Kevin Costner. Várias pessoas. Esse filme, ele venceu dois Oscars em 91. E o filme é muito bom e é muito propício, porque o governo americano está, baseado no tempo, não sei quantos anos da investigação, ele está pra liberar todo o material da investigação, colocar disponível online. Apesar de que esse material com certeza vai estar todo redigido, todo editado e não vai levar a bosta nenhuma. Mas, uma conspiração legal pra vocês conhecerem. E o filme JFK. O Suspeito da Rua Arlington. É outro filme fenomenal. Também é um filme antigo, década de 90. Esse filme mostra a história de um cara que, inadvertidamente, ele começa a suspeitar que o vizinho dele é um terrorista. E ele começa a querer investigar o vizinho dele. E o vizinho dele arma pra cima dele um negócio tão grande que, no final, ele acaba sendo o terrorista sem saber. Não vou dar mais spoiler, mas o filme é brilhante. É muito bom mesmo. Esse se chama O Suspeito da Rua Arlington. Como você pode ver, todos esses filmes que eu mostrei até agora são filmes sobre conspiração política, praticamente. São filmes sobre conspiração política. Mas existem outros tipos de conspiração. Esse filme aqui, de 88, se chama Eles Vivem. Em inglês, Daily Live. É um filme também... É do John Carpenter. É fenomenal esse filme. Esse filme aqui já é um filme de conspiração que faz a gente questionar a realidade que a gente vive. O personagem principal, ele encontra um dia um óculos, se eu não me engano, dentro de uma igreja. E esse óculos, quando ele coloca, ele começa a ver as coisas como elas realmente são. Então, quando você está lendo, por exemplo, uma revista, ele tira o óculos, ali está a matéria da revista que você está lendo. Por trás, quando você coloca o óculos, as imagens da revista somem e fica escrito. Coisas como compre este produto, obedeça, e por aí vai. Então, assim, ele revela as mensagens subliminares, nos outdoors, tal. E ele começa a ver que existem pessoas que são essas... Está vendo aqui no óculos dele, que é tipo uma caveira? Tem pessoas que, quando ele olha com o óculos, são assim. Eles não são pessoas normais. E aí eu também não quero dar spoiler. Aqui tem umas imagens, está vendo? A dele pondo, tirando o óculos. Ele vê, está vendo? As placas. Aqui, ó. Se conforme, compre. É muito bom também. E recomendadíssimo. Eles vivem. Esse filme aqui é outro filme que faz a gente questionar a realidade que a gente vive. Muita gente, assim, um pouco mais de idade, deve ter assistido porque, na época, o Jim Carrey era muito famoso pelos filmes de comédia. Muita gente até foi assistir inadvertidamente, achando que era mais um dos filmes de comédia do Jim Carrey. Mas, na verdade, ele não é um filme de comédia. Conta a vida desse cara chamado Truman. Então, ele vive uma vida pacata, perfeita, com a esposa dele, tudo. Só que ele começa a descobrir que tudo na vida dele é uma mentira. A vida dele é um reality show. Tem câmera escondida pra todo lado e uma equipe por trás mostrando as coisas. E ele vive numa cidade. O mundo onde ele vive é um reality show. Todinho voltado pra ele desde o dia que ele nasceu. Então, as pessoas do mundo real estão assistindo as coisas que acontecem com ele. Ele crescendo, conhecendo a moça, se casando. Até o dia que ele descobre onde termina o mundo. Que é essa cena da escada aqui. Ele consegue escapar. Esse filme também não tem nem o que falar. Esse filme é obrigatório. The Truman Show, ou o show de Truman. Vamos pro próximo. Esse é o último que eu quero mostrar. É mais um filme de conspiração, envolvendo lavagem cerebral, envolvendo um monte de coisa política. de 97, com a Julia Roberts e o Mel Gibson. Esse aqui mostra a história de um cara, que é o Mel Gibson, que é um paranoico. Ele escreve um jornalzinho de conspiração, ninguém leva ele a sério. Ele fica falando um monte de coisa maluca. Tipo, quando a NASA lança uma missão do ônibus espacial, no dia seguinte tem um terremoto no Oriente Médio, ou na Ásia. Sabe? Umas coisas malucas assim. Só que um dia... E o jornalzinho que ele publica tem coisa assim de 100 assinantes. E ele envia pelo correio. Só que um desses caras é realmente um cara do governo, que fica monitorando essas coisas. E um dia ele fala uma merda lá, uma coisa de verdade, e os caras resolvem pegar ele. E aí todo o filme gira em torno de ninguém acreditar nele, e ele tentando fugir. E o cara é paranoico mesmo. O cara tem uma casa montada pra... Tipo, na hora que ele precisar fugir, ele aperta um botão lá, a casa pega fogo, incinera com tudo que tá dentro. Muito bom mesmo esse filme. Tem muitos outros. Com certeza agora eu não lembrei de algum muito bom que vocês conhecem. Depois, se vocês quiserem ajudar, deixar no comentário, vai ser muito bom. Agora eu vou mostrar as séries. A série suprema de... de conspiração sobrenatural e invasão alienígena é o Arquivo X. Quem é da década de 90, quem na década de 90 já assistia a televisão, já tinha idade pra assistir televisão, com certeza assistiu isso aqui, pelo menos um episódio. Mas a série é fantástica, conta a história de dois agentes do FBI, sendo que esse cara aqui é o Mulder, essa é a Scully. E o Mulder, ele trabalha na divisão de Arquivos X, que são casos inexplicáveis do FBI. Só que a direção do FBI quer desacreditar o trabalho dele a todo custo, provar que é tudo bobeira. E eles designam a Dana Scully, que é uma mulher médica, cientista, cética, pra trabalhar com ele com o objetivo de desacreditar ele. Mas logo no começo da série ela começa a ver tanta coisa inexplicável que acontece ao contrário. ela se torna a maior crente no trabalho do Mulder. E aí a série passa por muitas coisas, foram nove temporadas, sem contar a primeira temporada, que foi de 12 ou 13 episódios, as outras todas com 22 a 26 episódios. Tem muito material aqui, dá pra assistir um ano direto isso aqui. Esse é obrigatório, Arquivo X. Fringe uma outra série da Fox, envolvendo uma conspiração, envolvendo realidades alternativas. conta a história de um homem que é um cientista que fica fazendo experiências assim com uma coisa chamada fringe science, que seria traduzido como se fosse uma ciência de fronteira, uma ciência que investiga coisas como, por exemplo, entrar nos sonhos das pessoas, sei lá, combustão espontânea, viagem astral, e aí a conspiração toda envolvendo por trás disso, do trabalho dele, e eles vão descobrindo as coisas. Essa aqui é a personagem principal, se eu não me engano, ela chama Olivia, faz muito tempo que eu vi, se eu não me engano, tem cinco temporadas. Também não dá pra dar muito spoiler, senão estraga, é melhor vocês assistirem, assiste o primeiro episódio, vocês já vão ficar presos, não vou conseguir parar de ver. Fringe. True Detective, a primeira temporada, a segunda foi muito ruim, a primeira temporada, foi muito boa, porque ela misturou uma coisa assim, meio Lovecraftiana, uma conspiração meio Lovecraftiana, inclusive, e eles inserem o elemento do Rei Amarelo, The King in Yellow, que é o... O King in Yellow faz parte do trabalho do Chambers, que era uma das inspirações do Lovecraft, inclusive, Robert Chambers, e que criou muitas coisas, como Rasturo, Rei Amarelo, e por aí vai. Muito boa mesmo, uma série curta, vale a pena ver, porque são poucos, se eu não me engano, é 12, 13 episódios, envolve o assassinato de uma moça, e é legal que ela é contada, eles eram parceiros, e ela é contada no futuro, eles estão, tipo, sendo interrogados, já mais velhos, e eles não falam mais um com o outro, por causa dessa investigação, aconteceu uma coisa que eles brigaram muito feio, e aí você vai descobrindo aos poucos, é um assassinato ritual de uma moça, que começa tudo. True Detective, primeira temporada, nem perde tempo vendo a segunda. Essa aqui eu queria chamar uma atenção especial, é uma série pouco conhecida, chamada Dresden Files, é uma série que envolve meio que mistério e fantasia nos dias atuais. Esse cara, chamado Harry Dresden, ele é um mago do mundo atual, mais ou menos como se fosse o mundo do Unknown Armies, ou do Mago, a Ascensão, mais ou menos. Chicago, na época atual, se passa em Chicago, na época atual, e esse, e esse cara aqui, ele é um mago e um detetive particular. Esse, esse seriado é baseado numa série de livros, do Jim Butcher, que já tem 15 livros, 15 livrinhos, muito bons também, esse aqui, se vocês puderem ver, eu recomendo. E por último, isso aqui não é uma série, na verdade é uma série de documentários, esse cara é o Jesse Ventura, e esse, eu não sei se isso tem em português, mas isso aqui é tão bom, ele investiga pessoalmente o, diversas conspirações atuais, como a queda do World Trade Center, é, teorias de lavagem cerebral, de bunkers da elite pra, é, sobreviver ao apocalipse, muita coisa, e ele tem uma credibilidade extra, porque ele já foi Navy SEAL, e já foi governador, se eu não me engano, do Alabama, e ele, passou por experiências que, ele, ele conta, coisas que mostraram pra ele que realmente existe uma coisa obscura por trás do governo americano e dos governos do mundo, e ele vai investigar, e como ele era, ele foi, ele é ex-governador, ele tem acesso a muita coisa, e, e assim, é, isso aqui é tipo, como se fosse um, o, o Beabá, pra você entender conspiração, da conspiração política atual, isso aqui é como se fosse o Beabá, bom, é isso pessoal, eu queria mostrar na verdade esse, esse material pra vocês, vou fazer o segundo vídeo em breve, assim que der tempo, mostrando os RPGs de conspiração, é isso aí, um abraço. ou seja, Obrigado.